Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina, gostosa Vem pra cá, Romarinho Meca! Eu tô chapado, cheio de vontade de mandar o meu pago Tá rolando um bairro, mas o 9-9 eu pago O piloto vai vencer na nossa, eu quero ouvir geral cantar E ela vem Que é botadona brava, isso eu vou te dar também Só botadona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném É botadona, é o bravo, isso eu vou te dar também Só botadona neném Só botadona neném Diga aí, bruxa, diga aí, bruxa Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou Mas você, eu chamo, tu deixe Eu tô chapado, cheio de vontade de mandar o meu pago Tá rolando um bairro, mas o 9-9 eu pago O piloto vai vencer nas nossas, quente no carro E ela vem Sacolejando a raba na frente do seu neném Que é botadona brava, isso eu vou te dar também Só botadona neném Só botadona neném É o poder Que delícia, bruxa? Olha só E ela vem Sacolejando a raba na frente do seu neném Isso eu vou te dar também Só botadona neném Só botadona neném É o poder do story 2 RDB na pista É o poder, vai Bora, Daniel, o tatu Tamo junto Valeu, 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 gente Faz barulho pro bruxo É nóis, tamo junto Tá ligado Vai, moleque